E aí meus amigos do canal GinerGamer, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da série Vigilante 8.2 E nesse episódio vai ser o último episódio com a Holston. Vamos continuar a quest e, aliás, vamos finalizar a quest com a Holston. Vamos lá. Estamos na penúltima missão que é na Califórnia. Olha, nós já passamos várias missões com a Holston, hein? Então se você perdeu alguma delas, acesse o link aí na descrição do vídeo. Porque cada uma destas missões tem uma história. E se você não assistiu, você não vai entender a história final da Holston nessas duas últimas missões. Então vamos lá para a Califórnia agora. Aqui, meus amigos, o vilão da Holston é quem? É o Palamino! E vamos lá para a tradução. Finalmente, um encontro com o Dallas 13, que é o Palamino, esse cowboy que está segurando a Holston pelo pescoço. Holston tentou falar com ele. Ela sabe que dentro daquela armadura existe uma alma. Ela fala para a Dallas parar e ajudar ela. Em resposta, ele tenta quebrar o pescoço dela. Holston decide recuar e repensar uma nova estratégia. Então, vamos embora. A missão aqui é localizar quatro caixas, proteger a balsa e destruir todo mundo. São quatro adversários simultâneos, meus amigos, e tem o lixão vindo de frente. Ele pegou escudo. Beleza. Primeiro, precisamos encontrar munição. Munição. Estamos sem munições. Opa, opa, opa. Já achei uma caixa. Aliás, já achei uma maleta, né? Uma maleta já foi localizada. Preciso localizar... Bem especial! Desviei, desviei. Amigão, já que você caiu aqui, segura o combo aí. Vai. Toma, acertou. Foi na lata. Outro combo para ele. Na lata também. Opa, munição, munição, munição. Peguei. Vou sair vazado daqui, fera. Corre. Temos... Ai, meu Deus. Bom, são quatro adversários simultâneos e eles estão cheios de munição. Então, fazer o seguinte... Nossa. O busão está transformado, cara. O busão está transformado, meu amigo. Cara, falta só mais uma maleta. Falta só mais uma maleta. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. O busão está vindo aí. Estou sem munição. Hum, especial. Pegamos especial. Pronto. Todos os itens coletados. Agora, vem, busão. Vem, busão, vem. Já era. Nossa, bagaçaba. Uhul. Me tranca, me tranca. Uou. Que isso, fera? Então, você está dando eu era aí, então? Segura. Uhul. Meu amigo do céu, velho. Só falta um adversário. Só falta um adversário. Vamos pegar ele. Nossa, cara. Não, não. Nossa. Eu peguei o busão e eu puxei ele para no meio das caixas. Aliás, para no meio dos trailers. Então, ele foi batendo nos trailers e foi explodindo. Filha da mãe, filha da mãe. Corre, 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 corre. Ah, especial dele é muito... Nossa, cara. Vem. Vem, então. Tá bom. Ele está com especial, né? Beleza. Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, fera. Vem. 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 E aí, quem tem o melhor especial? Passa pra cá, passa os pontos pra cá. Mais um, mais um, vai, vai, vai. Aê, 30 pontos da Voidance, beleza? É, meu amigo, esta foi a penúltima missão com a Houston. Cara, ela é muito boa. Ela é, o especial dela é demais. Dá pra combar, trazendo, puxando os inimigos pra bater nos trailers, por exemplo, nos containers, enfim, muito bom. Mas agora, atenção. Vamos para a última missão da Houston. É, aqui vai pegar. Vamos lá. Agora vai. Vamos à história. Aquele homem de lata não vai se entregar. Houston vai enfrentar Dallas, que é o Palamino. Os coiotes voltaram com força total e sem convói. Vamos perder. Ah, vamos lá, garota. Vamos chutar uma bunda de metal por aí. Maravilha. Então, fera, fechou. Vamos lá. Mas, meus amigos, antes de continuar aqui, você já certificou-se que está inscrito no canal Gainer Gamer? Já curtiu o vídeo? Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui, clicando no botão inscrever-se aí embaixo do vídeo, belezinha? E depois curta o vídeo, deixe o seu joinha aí embaixo do vídeo que ajuda demais, belezinha? Então, partiu para a última missão com a Houston. Coletar cinco bombas, proteger os silos e destruir todo mundo. São três adversários simultâneos. Vai que ela é algo fácil. Vai que ela é algo fácil. Eu estou com um guincho. E a tsunami com a motinha dela é algo fácil. É só bater que ela morre. Uma batidinha na bunda dela já foi 20% da vida. Ai, fia da mãe. Eu estou sem... Eu estou com escudo, mas não tenho munição. E outra, eu preciso do... Mas já peguei aqui o especial. Corre, corre, sai, 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 sai. Temos que ficar longe dos silos. Fica longe dos silos, senão o pessoal vai destruir eles. Vamos coletar as bombas antes. Vamos lá. Já peguei duas. Essa é a terceira. Tem mais ainda. Opa, tem mais especial aqui. Nossa, quanto especial, cara. Nossa, estou cheio de especial. Ai, que beleza. Ah, vou comer. Opa, tem mais uma bomba aqui. Falta só um item só. Quem vai ser o primeiro a levar meu especial? Vai ser você mesmo, fera. Aê! Opa. Opa, outra bomba. Pronto, coletamos tudo. Corre, 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 corre. Beleza, agora que eu coletei as bombas, vamos lá. Oh, ele está com especial também. Vem, cara, vem. Vamos jogar as bombas aqui no mar, tá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Sai daí, baleia. Sai fora. Voltamos. Agora, freia, é só destruir todo mundo, meu amigo. Vamos lá. Isso, vem de frente, vem. Já era. Tchau. Tchau, amiguinha. Tchau. Especial da Rolsa, não perdoa. Venza também. Tchau também. Tchau também. Aí. Foi muito bom. Próximo. Limusine, limusine, limusine. Cadê? Vai, vai doer, vai doer. Hum. Agora. Dallas. Dallas apareceu com um carro totalmente modificado. E aí, amigão? Ele está com especial, hein? Ele fica da hora modificado, hein? Ele fica da hora. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Isso. Eu te busco. Ah, desceu. Vem cá, fera. Vem cá, bonitão. Ó o carro dele modificado, ó. Aerofólio, cara. Top demais. Vem cá, vem. Vem, bonito. Vem. Isso. Nossa. Combate. Perdi a minha atração, né? Pega a outra aqui. Cuidado que ele está com especial, hein? Oh. Joga pra lá. Joga ele. Bateu. Ai, ai, ai. Nossa, essa doeu, hein? Não é interessante ficar de frente com ele. Já era. Já era, amigão. Cara, a Holston, eu já disse pra você que ela é um dos meus personagens favoritos. A Holston é demais, cara. É muito boa. Agora vamos à historinha final desta personagem muito top aqui no Vigilante 8. Dois. Filminho mostrando a Holston aí com o parlamento destruído. Olha só o carro dele. Cara, que da hora, hein? Ela pegou alguma coisa. Acho que ela pegou o... Ah, tá. Ela está voltando no tempo. Ela está voltando no tempo. Legal. No momento que o... Ah, bacana. Olha só. Olha só a história. Ela voltou no tempo no momento que o convoy foi morto, né? E ela consegue salvar o convoy da morte. Aí, ó. Ficou assustado, né, meu amigo? Ficou assustado. Agora vai. Eita, segundo. Nossa, que top história. Faz total sentido, cara. É muito legal. Bom, vocês vão entender o que eu estou falando. Estou até arrepiado aqui, ó. Agora, olha só qual personagem nós desbloqueamos. O convoy. Por quê? Porque no Vigilante 8.2, logo no trailer, mostra o convoy sendo morto. Certo? Ele cai naquela ribanceira. Mas aí, depois que nós finalizamos a quest da Holston, o que acontece? O que acontece? Ela volta no tempo e salva o convoy. É tipo um Vingadores Ultimato, sabe? É muito top, galera. E agora o convoy está liberado. Olha ele aí! Nossa, madrata! Olha lá, mano. Ele é gigante, cara. Ele vem com carga, mano. É muito top, cara. Maravilha, galera. Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até aqui no próximo episódio de Vigilante 8.2. Vamos começar a quest com o... Alô! Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Valeu! Fui! Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.